E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, então rapaziada, vamos trabalhar aqui o nosso perfil de desenho, estamos aí com quase 700 seminores aqui nesse perfil, beleza? Postamos um conteúdo ontem e bateu aí, deixa eu ver, batemos aí 195 pessoas alcançadas, 7 pessoas salvou a foto e teve aí 116 curtidas e 12 minutos no perfil, então é isso rapaziada, vamos aqui postar mais um conteúdo, vamos hoje bater aí 60 seminores, vamos bater aí 60 seminores, beleza? E estamos aí com quase mil seguidores aqui, então a gente vem aqui ó, e eu vou pegar o conteúdo aqui e a gente trabalhar aqui, beleza? Ó, já achei esse conteúdo aqui, mas eu acho mais legal esse daqui ó, do garoto, e quando ele vai, eu vou colocar essa foto, eu vou tirar o clip, tirando o clip, E aí, tirando o clip aqui, aí tirando o clip, deixa eu ver aí tudo certo, vamos postar aqui no perfil, Confiar aqui na descrição, e é isso aí rapaziada, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, que você vai acompanhar sempre, rapaziada, eu sempre tô colocando, Esse outro post aqui também, ó, esse outro post aqui, ó, esse outro post, porque, é um post que fala sobre o curso que eu tô vendendo, e também, mas ainda vai falar os amigos no comentário, ó, Esse post ficou bem legal, rapaziada, bem legal mesmo, Então eu vou colocar aqui o conteúdo, vamos colocar aqui de novo, Então eu vou colocar aqui, ó, É assim que vocês amarem acompanharem, né, não deixa eu ver, beleza? Vamos colocar aqui no nosso site, lá, e vai com as dois amigos, Bando a sua foto, Bando a seu presentei, Colocando aqui, Sentir, Então é isso aí galera, o nosso perfil está crescendo Não tem mais de bater mil seguidores lá Para a gente começar a usar a estratégia de venda, beleza? Eu vou seguir aqui algumas pessoas agora Vou pegar o nosso perfil Vamos seguir aqui ó Deixa eu ver aqui Aqui foi legal Vou seguir aqui que é o mais de 60 pessoas E a gente vai ganhar mais de mil e dois Hoje ainda a gente bate aí 700 pessoas Estamos quase batendo 1.102 Beleza? Leve-me, rapaziada Estratégia de venda Tudo certinho Somente dentro do meu curso Você vai ser tudo mais detalhado mesmo Tudo muito mais detalhado Segui só mais aqui já era Segui aqui ó De uma hora Pronto, seguimos aí Hoje eu vou postar um vídeo no livro aqui também Deve-me, eu vou postar um vídeo no livro Que vai ser mais um deprimente do aluno Então no momento é isso, rapaziada O perfil já veio contínuo já Então é isso aí galera O perfil está crescendo E a gente vai crescer Muito mais aí depois dos dois fios Dos dois fios aí Acostamos em colo e temos uma visualização A gente vai... Alguém mudou alguma coisa aqui? Vai vir aqui negotiation Bom, galera Então é isso aí Por enquanto é isso conscious Certo? Mais tarde eu volto aqui Pra fazer mais coisa daqui no perfil E é isso aí galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado e se você ainda não é aluno do meu treinamento Rico foi saber no qual eu te ensino passo a passo como trabalhar com o Instagram como vender, como afiniado no Instagram, sem precisar parecer, é só você clicar no primeiro link abaixo do vídeo e fazer a inscrição e nesse treinamento Rico foi saber e aprenda comigo como trabalhar profissionalmente no Instagram, como afiniado vendendo produtos online então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo nunca se esqueça que todos os dias pode ser legal